Olá pessoal, aqui é o Lucas Nathan do Ser Cósmico e hoje eu vou mostrar para vocês a solução de um problema e de uma preocupação que eu tinha aqui na nossa casa de Paua Pique. Vamos lá ver o que é? Pedido que atendeu muito bem e eu gostei do resultado. Então pessoal, uma preocupação que eu tinha é quanto ao ressalto da janela. Essa janela aqui atrás de mim, ela tem um cachilho de 9 centímetros e a parede acabou ficando um pouco mais larga. Então nós precisamos fazer aquele ressalto, aquele requadro na parte de dentro da janela para que fique bem certinho com a parede. Porém, eu estava com receio de fazer esse ressalto, porque como o reboco não tem cimento, eu fiquei com receio de ele ficar quebrando com o tempo, rachando e tudo mais. Eu tive contato com alguns amigos que fizeram, fizeram assim somente com reboco de terra, cal e ficou muito bom. Eles não tem nenhum problema, eu não cheguei a ver pessoalmente, eu conversei com eles de forma online mesmo. Mas mesmo assim, eu tenho um pouquinho de receio. Então, uma solução que a gente encontrou, que foi até uma dica aqui do Alexandre, que ele falou que esse reboco aqui, por mais que ele não tenha cimento, ele é muito parecido de se trabalhar com o reboco convencional. Então, talvez, na parte do requadro, desce para fazer uma massa convencional e colocar cimento nessa área mais sensível. E é isso que eu acabei fazendo. A gente fez um requadro somente no entorno da janela com cimento para melhorar essa questão da resistência. E quanto à questão da madeira, eu vou jogar algumas imagens aqui para vocês. Nós colocamos uma telinha pregada na janela e na estrutura de madeira, amarrado também na trama de bambu, para que essa massa pudesse se fixar bem ali no entorno da janela. Vamos ver agora como ficou esse requadro utilizando cimento. Então, pessoal, não é tão bom de gravar aqui porque nós estamos contra a luz, mas aqui podemos ver a diferença do reboco com cal e terra, do reboco com cimento, pela própria coloração. Então, todo esse ressalto da janela, nós utilizamos cimento para dar uma maior resistência. Claro que ele está bem bruto ainda, precisa de acabamento. Deu um requadrinho aqui de mais ou menos uns 5 centímetros. Ele precisa de acabamento ainda. E a janela aqui, ela precisa de limpeza, né? O requadro é daqui para cá. Então, foi essa a melhor solução que a gente conseguiu encontrar. Então, pessoal, essa foi uma solução que nós buscamos para minimizar possíveis reparos aqui na casa. Então, eu acredito que atendeu muito bem e eu gostei do resultado. Por mais que a gente utilize um pouco de cimento, mas o vilão não é o cimento. Desde que a gente saiba usar ele de uma maneira mais consciente e nos locais certos. E o que você achou dessa solução e como você faria na sua casa? Deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ouvir a opinião de vocês. Para acompanhar o andamento da obra, que já está quase no final, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar no desenvolvimento do canal. E muito obrigado por assistir. Até breve! Legenda Adriana Zanotto